Música Foram mais de mil inscritos para a corrida e caminhada da BRF que foi realizada na noite de sábado em Nova Mutum Além de participantes do município, competidores de outras cidades prestigiaram o evento A corrida já vem se tornando tradicional no município e está em sua quarta edição Toda a organização foi feita pelos funcionários da nossa unidade A equipe de organização são mais de 100 colaboradores Então a gente tem muito orgulho de ter organizado e estar fazendo esse evento aqui na cidade de Nova Mutum Incentivando a prática de esporte, de corrida, de caminhada A nossa cidade aqui favorece muito, a gente tem isso, tem pista, tem ciclovia Então a gente tem muito orgulho de estar realizando pela quarta vez Nem todas as unidades da BRF no Brasil fizeram e a gente tem o privilégio de estar fazendo aqui São 15 unidades no Brasil, só que estão fazendo e Nova Mutum é uma delas Os vencedores das provas masculina e feminina falaram sobre a competição E também parabenizaram a organização pelo evento Foi uma corrida boa, com chuva acho que é melhor, mas só que consegue ficar um pouco perigoso Mas só que aí diminui a pressão do calor, isso aí ajuda bastante Mas o importante é que a gente venceu, né? Fica um pouco, com chuva também fica um pouco perigoso, que a estrada fica lisa, né? Mas graças a Deus eu tudo certo consegui vencer O segredo da vitória qual é? Treino, muito treino, tem nada, mas você chega lá Em relação a organização do evento, o que a senhora pode falar? Achei ótimo, né? Água, a vontade para tomar, né? Então foi bom, não tem que reclamar de nada, está tudo perfeito O vice-prefeito municipal de Nova Mutum, Leandro Félix, prestigiou o evento e comentou sobre a realização da prova É um evento brilhante, a BRF está de parabéns O envolvimento da sociedade, o envolvimento dos colaboradores, de toda a equipe da BRF, da diretoria que organizou É um evento espetacular Que isso possa ter mais vezes na nossa cidade Nós procuramos fazer o melhor pelo esporte da nossa cidade A nossa cidade é uma academia, a gente diz uma academia a céu aberto Com a ciclovia, a pista de caminhada E essa caminhada aqui da BRF, essa corrida, ela está de parabéns Já se consolidou na nossa cidade Então eu estava conversando com alguns amigos agora Toda a pessoa, todos eles elogiando O horário, ficou um horário muito bom também Então está de parabéns Então agradecer a BRF, a sua diretoria E a todos os parceiros e a todas as pessoas que participaram desse evento Então agradecer a BRF, a sua diretoria